Hi there English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso da palavra muscle. Let's get started! Muscle significa músculo. Repita as frases em inglês. Eu distendi um músculo. I pulled a muscle. John não moveu um músculo. John didn't move a muscle. Este medicamento ajuda a aliviar a dor muscular. This medicine helps relieve muscle pain. Seus músculos estão contraídos. Their muscles are stiff. Meus músculos ficaram fracos. My muscles got soft. Hércules tinha músculos fortes. Hercules had strong muscles. Well done! Thanks for watching! Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time!